MÚSICA MÚSICA Bom galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo com o jogo Monster Hunter World, galera. É galera, fazendo aquela bela build de espadão. O que que eu mudei aqui galera? Eu mudei a espada do personagem. Agora eu tô utilizando essa espada aqui que tem dano de dragão. Entendeu? Tem dano de dragão. Então, o que que acontece? As espadonas com dano elemental, tanto dragão, trovão, outros danos, ela fica mais lenta ainda. Então ela tá um pouco mais lenta. Ela já era lenta, ficou mais lenta na giratória galera. Vamos ver como é que vai ser essa espada. Vamos fazer um teste aqui com ela, matando aqui um cação do monstro. Se ela for interessante, eu continuo com ela. Mas ela ficou um pouco lenta aqui na giratória. Tá meio lenta na giratória. Vamos ver. Ela tem um dano a mais aí de dragão. Que ajudam bastante aí, né? Contra os monstros aí que recebem esse dano. Então é isso galerinha. Vamos que vamos. No set eu não mudei nada por enquanto. Lembrando, não esqueça da assinalada no joinha. E vamos esperar o bicho. O bicho tá ali, ó. Tem que esperar ele chegar aqui. Tem que esperar o bicho vir pra cá. Quando o bicho vier pra cá, a gente cai dentro. Então estamos utilizando essa bela aí. Bela espada aí. Esse espadão aí com um dano, né? Elemental de dragão. É o cutelo dragoso 2. Raridade 4. 576 de ataque. Mais 330 de elemento dragão. Selo baixo. É um dano aí a mais. Então, vambora. Vamos esperar o bicho aparecer aqui. O Rattalus. E vamos ver como é que essa espadona vai se sair. Se eu ver que ela tá lenta demais, eu pego uma arma que não tenha dano elemental, galera. A minha intenção era essa, né? Pegar uma arma com dano elemental e ficar até o final. Mas, já que eu consegui pegar essa, vamos ver. Só esperar o camarada vir pra cá, o bichão. Daqui a pouco o bicho pousa aqui. Daqui a pouco ele vem pra cá. Lá vem ele. E... E... Foi. Deu um ferro. A primeira coisa é que tá cortando o rabo. Não acertei o rabo ainda. Tem que acertar o rabo do bicho. Vamos tomar uma rabada, mano. Acerte o rabo do bicho. Desmaiou só com uma bolada de fogo. Deixa eu tentar comer alguma coisa aqui, que eu acho que eu não fiz isso. Pronto. Vamos voltar lá. Vambora, vamos voltar. Fiquei muito na frente do bicho. Aí complica, né? Vamos atrás do bicho, galera. Vamos atrás do bicho. Vamos lá. Vamos que vamos. A caça. Vamos lá um pouquinho a arma aqui. Vambora. Tem que cortar a cauda do bicho, galera. A cauda dá um dano venenoso. Danado. Eu podia ter pego mais uma pedrinha lá. Dei mole. Lá no acampamento era pra ter pego mais uma. Não peguei. Puxa vida. Vai ficar faltando uma aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Round 2. Vamos lá, bichão. Posso dar mole com essa bola de fogo dele. Perrou. Vai levantar voo. Tem que cortar o rabo. Aê, garoto. Cortou o seu rabo, rapaz. Ah, na hora que eu vou atirar. Tomar só cuidado nessa hora que ele atira bola de fogo. Ferrou de novo. Vai levantar voo. Eita. 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 Agora eu não tô vendo nada. Morri. Tá treta, hein, galera. Bichão tá... Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá complicado, hein. Tá complicado. Tá complicado aqui, ó. Tá complicadinho, hein. Duas vezes já morto. Vixe, tá que tá, hein. Tá complicadinho, galera. Tá complicadinho. Morri duas vezes ali, vixe, marea. Eita ainda tá ali ainda. Ele nem saiu de lá. Tá meio complicadinho, hein. Não sei se essa espada tá boa, não, hein. Vamos lá, vamos ver. Bom, perdi o meu negócio lá. Agora a parada tá... Eu não quero usar o negócio ainda. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, galera. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo, galera. Essas bolas de fogo dele tá me pegando pra valer. Poxa, cheguei a cortar o rabo dele. Vem, bicho. 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 Opa! Voa de novo! Voa! Voa meu parceiro! Voa! Cuidado! Ah! Que bom negócio! Eu estou justamente no pior lugar! Tomei veneno! Agora ferrou! Ah! Tá treta, galera! Terceira morte! Nossa, mano! Tá difícil, galera! Esse tá dando trabalho aí! Terceira morte ali! Tá complicado! Tá complicado! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos continuar! Vamos continuar na pegada! Terceira morte já! Tá complicado! Esse aí tá dando trabalho! Felizmente o lugar ali é muito ruim! É um lugar bem ruim de enfrentar ele! Mas eu tô dando dano bom! O problema todo é que o lugar ali não tá propício! Bem complicado aquele lugar! Vamos lá! Vamos ver que vai dar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver! Vamos voltar lá pra cima de novo Vamos ver Eu vou continuar com essa espada É porque o Ratalos é complicado mesmo Ele é chato Mas vou continuar Infelizmente essa área aqui pra mim é uma das piores para enfrentar monstros É bem chata, é muito complicada Tem um monte de árvore E é ruim, o lugar é pequeno Eu não sou muito fã dessa área Vamos lá de novo Não tem filha ao ponto não, minha filha É porrada aqui mesmo Lá de novo Ai filho Sai Toma um negocinho Tomar cuidado galera Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado com o bicho Eu já estou já Vou tentar pular nas costas dele Né bicho Aeeeeee Demorou muito a fim cara Vem toma Oba Sai Agora que ele vai pra outro lugar Eita galera Tá meio complicado Tá meio complicado Bom Vou voltar pra cá Pro meu ninho Pro meu Campamento Me recuperar Me recuperar Éeeeee O bichinho O bichinho Não tá pra Brincadeira não Queria comer alguma coisa Pra recuperar Minha stamina Aqui ó Puxa Puxa Não tem como Tá bom Vai Vambora Tá pra cá Né Ele voltou pro mesmo lugar Não né Minha stamina Tá lá embaixo Filé ao ponto Coisa que eu não tenho Quanto foi cara Pronto Ele continua ali Eu acho que eu tô indo pro lugar mais Longe Tá tudo bem Vamo lá Vamo lá bichão Eu acho que ele voltou pro mesmo lugar Ele tá no mesmo lugar Ah ele tá aqui Vem pra cá O danado E a minha stamina Que ficou na M Tá ali ó Bom Vamo na pegada Galera Vambora Nessa pegada Eu vou Vai levantar Vou Sai Ó Vamo aproveitar Vamo aproveitar Vamo lá bichão Vamo lá bichão Vamo lá bichão Oba Mais um negócio Ah, consegui Pronto, galera Ele já tá já nas últimas Deu trabalho, deu trabalho Galera, esse deu trabalho É, dano de dragão Até que tá interessante É um pouco mais lento, mas Eu vamo lá, vou continuar nessa pegada De dano de dragão, galera Não vou mudar a arma, não Esse aí deu trabalho Vou continuar no dano de dragão Pra ver até onde vai Pronto, meu querido Definite E agora, a Corumbia Aê, galera Aê, galera Demorou, mas foi Mas foi E é isso aí, galera E até o próximo vídeo A gente volta com mais Monster Hunter Valeu, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí